Música Sem dúvida é um grande sucesso para nós, uma grande honra participar da Supercura da Esquadra de 2023 que representa esse setor ao Brasil inteiro, especialmente que está no Rio Grande do Sul um setor resiliente, que move a economia do nosso estado, a inovação, capacidade de entrega e criação de empregos e isso para nós é uma grande honra O que é que a Supercura da Expo Inter e vocês protagonizam a Supercura da Esquadra de 2023? São altas relevantes, são altas relevantes para o estado de proteína animal, várias questões relevantes para o estado de enfrentar questão de enfrentar as chaves, o estado de construção, tentar abrir as portas da irrigação, da acumulação de água nas coxilhas mudar a legislação, então temos grandes debates para a Expo Inter em seguida Obrigado